E muita gente está aproveitando as promoções para adiantar as compras de Natal no Shopping Miller. Além de evitar correrias de última hora e garantir que todos vão ganhar presente, desfrutam também de um belo passeio e momento em família. Vamos ver! O Natal já chegou no Shopping Miller. A decoração toda inspirada em doces foi criada especialmente para o shopping. A paleta em tons de candy colors foge do tradicional vermelho e verde. Tudo para surpreender o público, que encontra aqui um ambiente de agradável convivência. Esta, aliás, é a ideia da campanha de Natal Presente Sempre. É além de você realmente encontrar, enquanto centro comercial, o presente para as suas pessoas queridas, para os seus amigos e toda essa preparação que as lojas fazem, mas também de estar presentes. Hoje a gente vive um momento muito online, as pessoas muito distraídas. Então, a nossa proposta é que as pessoas realmente estejam com o shopping presente e também de estarem conosco durante todo o ano, marcando essa presença. Com um simples passeio pelo shopping, já é possível vivenciar toda a magia e espírito do Natal. Seja através da beleza da decoração, com esses doces de dar água na boca ou com a presença do Bom Velhinho, que é o grande anfitrião da festa. Festa, aliás, que se espalha pelos corredores. Tantas ofertas garantem que ninguém que passar por aqui vai ficar sem presente. Já estou aproveitando as promoções e a antecipação para que não pegue muita gente no shopping, né? Porque senão depois está muito cheio e fica difícil fazer as compras. O shopping está com bastante promoção, né? Preços bons, né? 50%, 30%. Isso ajuda muito as pessoas, sabe? Você quer comprar uma roupa, um sapato, né? Para os filhos também, né? E tudo favorece, sabe? Eu estou muito contente com o shopping Miller. O Papai Noel está mesmo generoso. Tanta animação reflete nas expectativas extremamente positivas para as vendas deste ano. Explica a Áurea. Nós temos uma expectativa de dois dígitos, de 10 a 12% de crescimento. Nós estamos acreditando em toda essa campanha que a gente trabalhou e também realmente num otimismo maior agora de final de ano, depois de ter enfrentado esse 2019 com tantas transformações. E, de fato, a gente tem percebido que as pessoas vêm buscar esse entretenimento, né? Esse astral do final do ano aqui no shopping. No shopping Miller, você compra presente e ganha também. A cada R$ 1.300 em compras, você troca por um belo guarda-sol como este. Olha que lindo! A Luciene adorou. Gostamos, gostamos sim. É uma forma de retribuir o que a gente gasta aqui no shopping. E além de aproveitar os preços e condições de pagamento que estão incríveis, você ainda pode ganhar esse presente aqui, ó. É, nas compras realizadas até o dia 30 de janeiro, a cada R$ 300 em compras, você pode trocar por um cupom para concorrer a esse carrão aqui. Já pensou, gente? Começar um novo ano de carro zero. Maravilhoso, né? Não dá para perder. Eu fui logo garantir o meu cupom. Eu não fui a única. O Guilherme também está doido para ganhar o carro. Estou torcendo para ganhar esse carro. Vai ganhar esse carro, Guilherme? Vamos torcer, Guilherme! E enquanto não chega o dia do sorteio, vamos aproveitar para curtir a magia do Natal. E para fazer mais umas comprinhas, né? Porque precinhos como esses, só mesmo com Papai Noel.